Loqueta Music, os melhores lançamentos Se a polícia entrar de alguma maneira É o Jafi da putaria, o predileto belas É o avançado, esse é o bicho no bicho, caralho Bandida perigosa gosta de adrenalina Eu vou te chupar gostoso com vontade na malícia Todas elas me amam, eu tô daquele jeitão Bota duas mãos pra trás e joga o teu pulo no chão Bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala no estalarique, no X9 querosene As piranha me amam, daquele jeitão Eu boto a pistola pro balde, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro balde, ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro balde, ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala no estalarique, no X9 querosene As piranha me amam, daquele jeitão Eu boto a pistola pro balde, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro balde, ela joga o bundão no chão 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 Ela joga o bundão no chão